O que causa o ruído emitido pelas linhas de transmissão? Será que é descarga estática, vibração no campo eletromagnético ou algo completamente diferente? Fala amantes da engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre o ruído que ouvimos vindo de torres de transmissão de alta tensão. Se você já trabalhou ou passou por baixo de linhas de alta tensão, é provável que tenha ouvido um zumbi do vinho dessas linhas. A maioria das pessoas, no entanto, não sabe por que as linhas de energia emitem esse som. Algumas pessoas vão falar que é descarga estática e outras vão falar que é a vibração do campo eletromagnético de 60 ciclos. Mas afinal, que barulho é esse? O som que você ouve das linhas de energia aéreas é devido a um fenômeno chamado de efeito corona O efeito corona é uma descarga elétrica que ocorre quando um fluido, como o ar, fica ao redor de um condutor eletricamente carregado, se tornando assim ionizado. Isso ocorre quando a força do campo elétrico na superfície do condutor é maior que a rigidez de elétrica do meio que ele está inserido. Ou seja, a intensidade do campo elétrico é tão grande que ele inicia um fluxo de corrente elétrica, mesmo em um meio que originalmente não é um condutor. Nós falamos sobre esse fenômeno em um vídeo que falamos sobre os barulhos nas cercas elétricas, e eu vou deixar um card para ele no final desse vídeo aqui. A descarga corona geralmente ocorre sozinha em sistemas de alta tensão, a menos que medidas tenham sido tomadas para limitar o alcance do campo elétrico. Além de produzir um som lento e um zumbido, também produz um brilho azulado no ar ao redor das linhas de energia. Há também uma perda de energia conhecida como perda corona, bem como outros fenômenos associados às linhas de alta tensão, que também são resultado direto dessa descarga. Na verdade, esse fenômeno não é muito diferente de um relâmpago, e você até poderia dizer que é uma versão em miniatura de um relâmpago. Só que ao invés de um flash de luz ofuscante, produz um brilho azulado suave, e ao invés de um estrondo trovejante, emite um zumbido leve. O principal fator para esse fenômeno é a elevada tensão dessas linhas de transmissão, algumas podendo chegar à casa de 500 mil volts. Mas fatores como a condição do ar, ou seja, a umidade, densidade do ar, vento e a umidade da chuva, e até neblina, podem fazer com que as linhas de alta tensão emitam algum tipo de ruído. Como esses elementos diminuem a rigidez de elétrica do ar, a intensidade da descarga corona aumenta, e o ruído também. Além dos elementos do ar, outros fatores podem levar a linhas de alta tensão ruidosas. Esses fatores incluem cortes ou pontas afiadas na fiação, contaminantes no ar, como a poluição, e desgaste na superfície do condutor. Devido ao fato de que as linhas de transmissão modernas terem tensões mais altas, esse aumento na tensão aumentou o problema do ruído, tanto que se tornou uma preocupação para a indústria de energia. Como resultado, certas linhas de alta tensão estão sendo projetadas, construídas e mantidas de forma a permitir que operem abaixo da tensão de início do corona para condições secas. Isso significa que a linha gerará um mínimo de ruído relacionado à corona. No entanto, quando ocorre o mau tempo, a descarga corona não pode ser interrompida. A melhor maneira de garantir que suas linhas de alta tensão estejam funcionando de forma segura e adequada é testá-las e analisá-las rotineiramente. Além de emitir ruído, A corona causa perda de energia nas linhas e pode causar danos aos componentes ao longo do tempo. Algumas operadoras das linhas instalam anéis corona para combater esse efeito. Os anéis têm superfícies lisas e redondas projetadas para distribuir a carga elétrica para uma área mais ampla. Isso reduz a densidade do campo elétrico e as descargas corona resultantes. E você, já escutou um zumbido de uma rede elétrica de alta tensão? Deixe aqui nos comentários. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também. Então clique em um deles para conferir. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e te vejo no próximo ED News.